Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vlog, gente, tá começando e falar sobre a academia, gente. Hoje eu tô... Já tô pronta, olha. Botei um topzinho, ó. Botei uma calça, um tênis, né, uma leg, ó. Um tênis. E hoje eu tô indo mais tarde, né? São quatro horas, eu devo chegar quatro e pouquinho. Porque o Johnny tá no trabalho, hoje eu vou com ele. Que aconteceu os imprevistos e, às vezes, quando não dá pra mim de manhã, pra não deixar de tá exercitando, né? Então, é... Eu espero ele chegar do trabalho e hoje também tem culto, né? Então, não dá pra gente também ir à noite, né? O que já aconteceu de eu ir à noite. Já fui à tarde, já fui de manhã, mas a minha rotina mesmo é de manhã. Né? E, então, eu tô esperando ele. Só que ele ainda vai chegar, vai tomar um banho. E, gente, às vezes a academia fica cheia e tal. Então, é meio ruim ficar gravando vlog o tempo todo lá. Até porque eu vou lá pra me exercitar. Então, não dá pra ficar lá só gravando. Né? É meio que sem noção. Não dá pra gravar muito assim. A hora que vocês verem que eu tô gravando um pouquinho... Sem ser muberangue, né? Que gravando mesmo é quando eu tô na esteira. Né? Lá tem um lugar pra botar o celular. Né? Eu fico vendo nas redes sociais. As pessoas mandam mensagem. É uma parte que eu gosto muito de ficar na esteira, né? Eu já chego lá, já indo pra esteira. Aí, dependendo da situação, do que eu for fazer, do que eu vou me exercitar... Aí eu fico um pouco mais na esteira, né, gente? Aí eu fico lá na internet. Conto isso porque lá tem a internet liberada. Pros clientes também. E é assim. Aí lá eu gravo um pedacinho pra vocês. Né? Quando eu chegar... Deixa eu chegar já tomando um banho. Pra saber a roupa que eu vou. Que eu ainda não sei. Que hoje tem culto, né? E amanhã também tem culto. Eu tenho que ver até como vai ser. Porque... É... Pra deixar a cara com alguém e tudo mais, né? Dependendo do horário. Porque amanhã é sábado, ela não vai estar na escola. E é isso. Aí é isso, gente. Tô aqui só esperando. E se vocês não assistiram, gente, os últimos vídeos... Assiste lá que eu expliquei algumas mudanças aqui. Não é bem mudança, né? Coisas que eu vou voltar com cuidado com a pele, maquiagem. Último vídeo vocês vão ver que minha pele tava pior. Agora tá melhorando bastante, ó. Esse aqui foi da TPM. Então começou a sair espinha. E lá eu expliquei que eu vou estar voltando com maquiagem. Com cuidados com a pele, né? Cabelo. Tudo assim que cuida... Que a mulher gosta de se cuidar. Unha, ó. E tudo mais eu vou estar sempre mostrando pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Aguarde as próximas cenas aí desse vlog. Tchau. Cheguei da academia. Olha minha cara de morta. Numa parte, eu não é me arrependi. É porque eu só tive mais meia horinha pra poder... Malhar. Porque o Johnny até agora não mandou mensagem. Então ele ia se atrasar. Às vezes ele pega engarrafamento. E aconteceu já... Eu não consegui malhar esperando ele. Então quando é dia de ir pro culto, eu não posso demorar muito pra pensar, né? Mas deu pra fazer uma esteira. Deu pra usar alguns aparelhos lá pra... Que eu tava pra malhar hoje mesmo. Ai! E... Só que eu meio que canso, né? Porque eu tô com isso aqui, ó. Só um pouquinho meio que inchado. Então eu acho que tem a ver um pouco com a minha alergia. Então eu já fico já meio ruim, sabe? Então eu fui andando. Fui e voltei a pé. Nessa meia horinha da fiz exercício. E a coisa de falta até um troço no meio da rua. Porque mal engarrafamento. Aí eu já passando mal, né? Porque tava aquele frio geladinho. Mas eu tava com o corpo quente. Juntando tudo, gente. Eu meio que... Se eu soubesse que ia ser tão corrida assim, eu não tinha ido. Porque eu queria ficar mais tempo lá na academia. Só que tem aparelho que tinha outras pessoas usando e tal. Mas foi bom. Não deixei o corpo parado, né? Porque juntando os minutinhos que eu vou andando. E com a esteira também já dá pra queimar. Dá pra exercitar um pouquinho o corpo. Só pra não ficar parado, né, gente? Eu, por isso que eu prefiro mil vezes ir pra academia. Quando a Karen tá na escola. Que aí eu já sei, eu faço o meu horário certinho, né? Mas é isso, gente. Aí eu vou programar minha semana. O que eu tô pensando em fazer? Porque aí eu não preciso deixar a Karen com ninguém, né? De segunda a sexta. Manda ela pra escola. Né? Vou pra academia. Num sábado sim, um sábado não eu faço academia. Porque tem um sábado que o Johnny não trabalha, né? A gente vai junto e tal. Aí eu tô tentando ver se eu faço isso. Vamos ver. Num decorrer do tempo, porque vai ser um pouco mais corrido pra mim. Porque a Karen vai ficar de férias e eu vou ter que deixar ela com alguém realmente. Pra eu poder tá fazendo academia, né? Mas tá sendo bom. E eu creio que quando as férias dela vêm e as férias acabarem. Porque eu comecei a academia lá no finalzinho, né? Eu comecei em novembro. Finalzinho. Mas quando acabar as férias, essas coisas assim, eu vou poder pegar bastante firme, né? Mas é isso, gente. Foi isso. Suei bastante. Pelo menos tá bom. Então, gente. Voltando do culto, né? Que teve um congresso maravilhoso na igreja. E a gente chegou aqui no McDonald's, né? Só que tá aquela chuva. E além da fila que tava, gente... Tava fila enorme, né? Então, a gente resolveu ir num outro McDonald's também, aqui na mesma cidade. Que tem, né? E a gente resolveu ir com alguns amigos. E é isso, gente. Lá eu mostro um pouco pra vocês, porque a chuva tá demais. Outro dia de culto. Só que dessa vez é de manhã, gente. Tudo foi uma benção, gente. Foi bem corrido, né? Porque foram três dias. A gente conseguiu somente dois dias, né? E eu vou mostrar pra vocês mais um pouco do meu dia a dia. A Karen já tinha almoçado. Então, pra gente, a gente teve que comprar, né? Então, gente. Mais um dia. Na academia. E dessa vez eu mostrei pra vocês que eles botaram um espelho aqui. Na verdade, tem espelho pra tudo quanto é canto, né? Mas dessa vez eles botaram aqui perto onde a gente faz esteira. E hoje, gente, a academia tava bem cheia, né? Projeto verão, né? Sabe como que é, né? Final de ano. E aí Voices in her head that mirror what she's heard before Oh, the thing